Fala meu cachorreiro, se você está assistindo esse vídeo, é porque eu tenho certeza que o seu cachorro está morrendo de medo aí de tudo que está passando por aí na sua casa, né? Bom, vou citar algumas coisas aqui. Seu cachorro tem medo de aspirador, liquidificador, seu cachorro pode ter medo de campainha, cachorros que tem medo de trovão. Nossa, não pode mudar o tempo que você já começa a ter calafrio aí. Meu Deus, vai chover, Rafa. E o seu cachorro tem medo de fogos? Em dias de quarta-feira e domingo tem futebol, você já treme todinho aí sabendo disso, né? E o ano novo, então? Ninguém merece passar por isso, muito menos o seu cão. Foi por isso que eu desenvolvi um programa de aulas com um passo a passo detalhado, super simples, rápido e fácil para você aplicar aí no seu cão. De maneira que você vai conseguir resultados extraordinários. Aqui embaixo tem um botão e qualquer coisa que você fizer agora, a não ser clicar nesse botão, percebe que não é uma atitude correta? Percebe que você vai estar adiando ainda mais esses medos do seu cão? Agora, clica nele, começa a sua transformação e a gente se vê na primeira aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.